Houve um pedido de preferência que foi o item de número 6, é o processo RT8.5603.09.2014.11. Proposta de aprovação do edital do leilão de ajuste de 2015. Diretor Lator, doutor André Pectone. O processo é bem simples, senhores diretores. Então, em 28 de setembro, o ANEL editou a resolução 411, que aprovou o modelo de edital de leilão de ajuste. E o modelo de edital de leilão de ajuste contém, dentre outras, as seguintes posições fixadas originariamente no Decreto 5.163, que é o montante total de energia a ser contratado pelos agentes de distribuição nos leilões de ajuste, limitado a 1% da carga total contratada, e um repasse integral dos custos de aquisição de energia elétrica previstos nos contratos, até o limite do VR. E o Decreto 8.379, datado de 15 de dezembro e publicado hoje, alterou esse dispositivo do 5.163, da seguinte forma, que o montante total de energia a ser contratado pelos agentes de distribuição nos leilões de ajuste, poderá ser até de 5%. Então, passa de 1% para 5%. E que o repasse integral dos custos de aquisição de energia elétrica, previsto nos contratos originários do leilão de ajuste, fica limitado a o que era antes VR, agora é limitado a a média estimada do custo marginal de operação, ou a média móvel de 5 anos do VR atualizado. E, em razão dessas alterações, a CEM identificou a necessidade de alteração da Resolução Normativa 411, e por meio da nota técnica 128, datada de hoje, 16 de dezembro, propôs o aprimoramento necessário ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de leilão de ajuste, que tem fundamento no artigo 2º da Lei 10.848, e nos artigos 26, 32 e 36 do Decreto 5.163. A procuradoria examinou a proposta sob o aspecto de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela adiadoria. Com a edição do Decreto 8.379, será necessário modificar apenas dois parâmetros constantes do edital, que já é aprovado, da Resolução 411, do leilão de ajuste. A nota técnica 128 recomendou as seguintes alterações, então, à Resolução 411. No que diz respeito ao artigo 4, parágrafo 3º, a redação passa a ser que o preço inicial de cada produto corresponderá ao valor mínimo do preço de liquidação de diferenças vigente no ano de realização do leilão, conforme definido no regulamento. Parágrafo 4º, que o preço máximo será o maior valor entre, a média estimada do CMO, futuro do submercado de entrega de energia, limitado ao PLD, referente ao período de suprimento, e a média móvel de 5 anos do VR atualizado. E o artigo 5º, que altera, então, que o montante anual de energia contratado no leilão de ajuste por agente de distribuição não poderá exceder o que era 1, passa 5%. A Superintendência de Estudos do Mercado publicará despacho com as seguintes determinações, que o leilão contará com dois produtos, contratos de suprimento de 3 meses e contratos de suprimento de 6 meses, ambos com início de suprimento em 1º de janeiro de 2015, e o leilão será realizado em 15 de janeiro de 2015. Ressalta-se que o ajuste necessário na resolução 411, bem como seus anexos, não implica em afetação de direitos de agente e dispensa a necessidade de realização de audiência pública, uma vez que tem origem em determinação legal. Aqui nós estamos alterando apenas o percentual, que é de 1 para 5, e o valor do repasse, que antes era VR, e agora é o CMO limitado ao PLD. Então, não tem o porquê submeter a audiência pública, é porque eles têm um decreto dando essa determinação. Então, não é passível de audiência pública. Os demais termos já foram, passou por de audiência pública, e é exatamente o que vem sendo adotado. Então, com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48500-006309-2014-2011, voto pela edição de resolução normativa, como minuto anexa, que altera a redação dos artigos 4º e 5º da resolução 411-2010, no que concerne ao limite de contratação e ao preço máximo da energia contratada, e aprova a nova versão do edital do lelão de ajuste, contendo apenas essas alterações ao voto. Tem discussão. Aqui, como já esclareceu o doutor André, só frisando, quer dizer, aqui é tão somente para conformar a resolução ao que é o comando do decreto, portanto, não tem espaço para modificar isso, e só para mexer no volume de contratação que passa de 1 para 5, e no limite de repasto. Então, não precisa realmente de audiência pública. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, e proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela edição da resolução normativa, que altera a redação dos artigos 4º e 5º, da resolução normativa 411, de 28 de setembro de 2010, no que concerne ao limite de contratação e ao preço máximo de energia contratada, e aprova a nova versão do edital dos leilões de ajuste. Próximo...